E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Miller, vocês já me conhecem, trabalho com vocês aí o componente curricular de língua portuguesa, que é o melhor componente de todos. Sou uma mulher branca, de estatura média, tenho cabelos cacheados, pintados de vermelho, uso óculos, estou aqui hoje com a camiseta do projeto e um casaquinho preto colocado por cima para a nossa 28ª aula. A nossa aula hoje vai nos perguntar como e o que estudar para essa prova de língua portuguesa no Enem? O que eu preciso levar em conta na hora de estudar para o Enem em língua portuguesa e como eu posso promover estudos melhores dentro da nossa área de língua portuguesa? Antes de começar a nossa aula, vocês sabem, aqui no cantinho vocês encontram o meu Instagram pessoal e o meu e-mail educar. Peço que vocês enviem mensagem, conversem comigo, postem stories para que a gente possa ir acompanhar nessa caminhada de vocês ao longo do projeto. Estamos aí, passamos um pouquinho aí da metade das nossas aulas, agora a gente começa a adentrar as aulas que têm mais relação com o nosso estudo dos textos em si, a gente começa a botar um pouco em prática aquilo que a gente já vinha olhando nas aulas anteriores. E eu começo essa aula perguntando para vocês como é que a gente organiza, como é que é organizada, como é que é estruturada a prova de língua portuguesa no Enem? Como é que ela é feita? E sabendo como ela é feita, como eu devo estudar para essa prova? Como eu me preparo para a prova de língua portuguesa? E lembrando, e agora é o momento que eu puxo assim a brasa para o meu assado, que a prova de língua portuguesa, ela é importante não só pensando, os estudos de língua portuguesa eles são importantes não só pensando na prova de língua portuguesa, porque os estudos de língua portuguesa ajudam vocês a interpretar as questões das outras provas também. Eles vão colaborar lá na matemática, lá na física, lá na história. Então, eles vão ajudar vocês a adentrar aí nessa interpretação dos outros componentes curriculares. E isso colabora muito para que vocês tenham um bom resultado. Para pensar como é organizada a nossa prova, eu lembrei das duas grandes áreas de língua portuguesa. A gente pensa aí no Enem pensando em duas grandes áreas de estudo. A primeira área sendo a área da gramática, onde a gente tem aí o estudo dos componentes gramaticais. E a segunda área, que é a nossa área do texto, onde a gente coloca em prática, aquilo que a gente foi estudar lá na nossa gramática. E eu fiz um levantamento aí de algumas coisas que caem mais recorrentemente nas provas de língua portuguesa. Então, fiz aqui um levantamento das questões de 2009 a 2018. E o que mais temos ali é leitura e interpretação de texto com 246 questões. Além disso, estrutura textual e análise do discurso com 149 questões. Depois, leitura e artes com 101 questões. E só para vocês terem uma noção, pegando aqui mais para o finalzinho, a gente vai ter, por exemplo, norma culta e norma popular com 16 questões. Ou figura de linguagem com 9 questões. Então, são coisas que aparecem, mas aparecem um pouco menos. Ah, professora, então quer dizer, se vocês olharem ali no quadro, vocês vão encontrar gramática com 21 questões e interpretação com 246 questões. Então, quer dizer que eu não preciso estudar gramática, porque ali em nove anos de Enem só caíram 21 questões de gramática específica? Não, gente. Porque o que acontece? Quando vocês chegam lá na leitura e interpretação de texto, vocês, para fazer essa leitura e essa interpretação, vocês precisam recorrer aos conhecimentos gramaticais. Então, hoje a gente começa uma etapa nova dos nossos estudos. Além disso, dentro do lado português, mais especificamente, que uma outra porcentagem que eu encontrei em outro site, a gente vai ter estrutura e formação de palavras com 23,8% das questões, tendências contemporâneas com 23,7% das questões, preceitos básicos dos nossos estudos literários, que vocês estão vendo aí com a professora Daniela, com 14,3 questões. E daí a gente vai tendo, por exemplo, classes de palavras, que a gente já viu aqui também com 4,8%, um percentual bem menor. E dentro da nossa interpretação de texto, o que mais aparece? Aspectos do texto com 33,3%, tipos de texto, porque isso é muito importante, entender o tipo do texto, 15,8%, funções da linguagem, 12,5%. E daí aqui para baixo, a gente vai vendo questões que aparecem um pouco menos, como, por exemplo, de novo ali as nossas figuras de linguagem e ambiguidade semântica aqui também, com um pouco menos questões. Para retomar aí com vocês o que a gente vai falar, para começar esse novo ciclo aí que a gente inicia hoje, eu pensei, ok, como é que eu vou organizar essa aula daqui para frente? O que eu vou fazer com esses meus alunos daqui para frente? E eu pensei em retomar com vocês o que está lá na matriz do INEP, que é a matriz que organiza a prova do Enem, porque é essa matriz que vai dar base para aquilo que vai ser exigido na nossa prova. E eu pensei em trazer para vocês o que eles trazem como eixo cognitivo, como habilidade, como competência, o que é exigido de fato na nossa prova. E eu pensei em começar trazendo para vocês os eixos cognitivos, que nada mais são do que os eixos que vão organizar de maneira mais geral as nossas questões. E eles estão divididos aí em cinco eixos, dominar linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações problema, construir argumentação e elaborar propostas. E todos eles, apesar de a gente achar que língua portuguesa vai estar só lá em dominar linguagens, todos eles vão passar todas as questões das provas, de todas as áreas do conhecimento. Então, a gente pode ter, enfrentar situações problema dentro de uma questão de língua portuguesa. A gente pode ter compreender um fenômeno dentro de uma questão de língua portuguesa. Porque se a gente for pensar, por exemplo, em variação linguística, é um fenômeno linguístico. Então, aqui a gente tem os eixos cognitivos que são a primeira base da nossa aula. E daí, a gente vai para aquilo que a gente chama de competências, competências e habilidades. Dentro da área de linguagens, a gente tem nove competências estabelecidas. O que eu vou fazer com vocês hoje? Presta atenção aqui em mim. Como é que a gente começa o nosso ciclo de aula daqui para frente? Eu vou trazer uma competência, vou ler ela com vocês. E a gente vai olhar habilidade por habilidade. E habilidade por habilidade, eu vou trazer o que é essa habilidade e uma questão da prova de língua portuguesa que se relaciona diretamente com essa habilidade. Então, a gente olha a competência e a gente procura questões que tenham relação com essas habilidades. Vamos dar uma olhadinha na competência 1. Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho, em outros contextos relevantes para a sua vida. Então, aplicar tecnologias da comunicação e da informação. Lá na nossa competência 1, ela pede identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. Vamos aqui para a nossa primeira questão. A verdade sobre o envelhecimento das populações. Enem 2020. Tem se tornado popular produzir grandes projeções de redução de prosperidade baseada no envelhecimento demográfico. Mas será que isso é realmente um problema? A média de idade dos Estados Unidos é atualmente de 36 anos. Na Etiópia, a média é de 18. O país com maior número de idosos é a Alemanha, onde a média de idade é de 45 anos. Países em que a população mais jovem domina são mais pobres. E aqueles com a população dominante mais idosa são mais ricos. Então, por que temer o envelhecimento da população? Existem pelo menos duas razões. A primeira é psicológica. Em analogia ao envelhecimento das pessoas, sugere que, à medida que a população, as populações envelhecem, tornam-se mais fracas e perdem a cuidade mental. A segunda decorre dos economistas e de um indicador conhecido como razão de dependência, que pressupõe que todos os adultos com menos de 65 anos contribuem para a sociedade. E todos com mais de 65 anos são um peso. E a proporção de pessoas com mais de 65 anos tende a aumentar. O que pede ali a nossa questão? A articulação entre as informações do texto leva à compreensão de que ele propõe um ou uma. Letra A. Levantamento das causas do envelhecimento das populações. Será que é isso? Letra B. Análise dos dados demográficos de diferentes países. Letra C. Comparação entre a população, entre a idade da população economicamente ativa do mundo. Letra D. Questionamento sobre o impacto negativo do envelhecimento da população. E letra E. Alerta os economistas sobre as contribuições da população abaixo dos 65 anos. Qual seria a nossa resposta correta aqui? Pensando que estamos falando sobre a articulação das informações. Ela vai nos propor exatamente esse questionamento sobre esse impacto negativo do envelhecimento da população. O texto vai nos trazer ali as duas possíveis causas que a gente olha negativamente para essa população envelhecida. E isso vai, vou voltar ali, de acordo com o que pede a nossa questão, o que pede ali a nossa habilidade, os elementos que caracterizam esses sistemas de comunicação e as diferentes linguagens e recursos expressivos. Próxima habilidade. Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais. Olhem ali. O texto é uma questão de 2015. E a gente tem uma imagem que tem duas mãos que a gente percebe que são de uma pele mais escura com uma corrente prendendo elas. Então, a gente tem ali essa mão com uma corrente, uma mão acorrentada. A imagem unifica dois conceitos que interagem de forma bastante complementar e paradoxal na sociedade contemporânea, fomentando estruturas desiguais que, de acordo com a crítica promovida pela pintura, se baseiam. Letra A. Uma coisa importante que eu não destaquei aqui na imagem. Entre as correntes tem uma pessoa deitada em uma rede. Então, a gente tem aqui mãos acorrentadas e alguém descansando ali no meio. Então, letra A. Na ideia de que a preguiça humana é decorrente da exploração de estamentos menos desenvolvidos. Letra B. Em um conceito de dominante e dominado, no qual as relações de poder determinam as posições sociais. Letra C. Na exploração de ideais de liberdade nas quais uma sociedade mais justa se estrutura por meio do trabalho. Será que é isso, gente? Uma sociedade justa? Trabalho com aquelas mãos acorrentadas? Será que é isso? Ideias de liberdade? Não sei, parece estranho. Letra D. Em uma relação igualitária em que privilégios são distribuídos equitativamente entre as classes sociais. Também não me parece uma relação igualitária. Mãos acorrentadas enquanto outras pessoas descansam. Letra E. Na concepção de justiça e igualdade, mostrando que o trabalho promove a evolução de classes desfavorecidas. Chega a ser irônico, justiça e igualdade, quando a gente tem pessoas ali acorrentadas. Então, a gente tem respostas que são respostas meio absurdas. O que pode ser ali? O que é uma resposta mais coerente? A gente estaria entre a letra A e a letra B. Mas aqui a nossa resposta é a letra B. Porque quando a gente tem mãos presas que seguram alguém que está descansando, a gente está falando sobre essa ideia de dominante e dominado. E que essas relações de dominação vão determinar quais as posições sociais daqueles seres. Habilidade 3. Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação considerando a função social desses sistemas. O que nos diz o texto? Enem 2018. Na sociologia e na literatura, o brasileiro foi, por vezes, tratado como cordial e hospitaleiro. Mas não é isso o que acontece nas redes sociais. A democracia racial, apregoada por Gilberto Freire, passa ao largo do que acontece diariamente nas comunidades virtuais do país. Levantamento inédito realizado pelo projeto Comunica que Muda mostra em números a intolerância do internauta tupiniquim. O internauta brasileiro. Entre abril e junho, um algoritmo vasculhou plataformas atrás de mensagens e textos sobre temas sensíveis, como racismo, posicionamento político e homofobia. Foram identificadas 393.284, sendo 84% delas com abordagem negativa de exposição do preconceito e da discriminação. O que nos pede ali a questão? Ao abordar a postura do internauta brasileiro, mapeado por meio de uma pesquisa em plataformas virtuais, virtuais, o texto. Letra A, minimiza o alcance da comunicação digital. Será que ele está dizendo que a comunicação digital não tem tanto alcance? É isso? Letra B, refuta ideias pré-concebidas sobre o brasileiro. Ele está nos dizendo ali que a gente tem ideias que não se organizam na prática. Letra C, relativiza responsabilidade sobre a noção de respeito. Ali a gente está falando que essa responsabilidade, esse respeito na internet é algo que pode ser pensado de maneiras diferentes? Letra D, exemplifica conceitos contidos na literatura e na sociologia? Ou letra E, expõe a ineficácia nos estudos para alterar tal comportamento? Qual é a nossa resposta correta aqui, pessoal? A nossa letra B, ele vai refutar ideias pré-concebidas sobre os brasileiros. Por quê? Aqui a gente fala sobre essa democracia racial, que a gente aparentemente teria essa democracia racial, mas que quando a gente vai para os números, isso não se mostra aí na prática. Habilidade quatro. Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. Enem 2018. Não há dúvida de que nos últimos tempos, em função da velocidade do volume e da variedade da geração de informações, questões referentes à disseminação, ao armazenamento e ao acesso de dados, têm se tornado complexas, de modo a desafiar homens e máquinas. Por meio de sistemas financeiros, de transporte, de segurança e de comunicação interpessoal, representados pelos mais variados dispositivos, de cartões de crédito a trens, aviões, passaportes e telefones celulares, circulam fluxos informacionais que carregam o DNA da vida cotidiana do indivíduo contemporâneo. Para além do cenário referido, informacional contemporâneo, percebe-se nos contextos governamentais um esforço gerado por leis e decretos, ou mesmo por pressões democráticas em disseminar informações de interesse público. No Brasil, está em vigor, desde maio de 2012, a Lei de Acesso à Informação, nº 12.527. Em linhas gerais, a legislação regulamenta o direito à informação já garantido na Constituição Federal, obrigando órgãos públicos a divulgarem os seus dados. O que nos pede ali a questão? As tecnologias de informação e comunicação propiciam à sociedade contemporânea o acesso à grande quantidade de dados privados e públicos. De acordo com o texto, essa nossa realidade promove, letra A, questionamento sobre a privacidade, letra B, mecanismos de vigilância de pessoas, letra C, disseminação de informações individuais, letra D, interferência da legislação nos usos de dados, ou letra E, transparência na relação entre governo e cidadão? A nossa resposta aqui seria a letra E. A gente tem essa transparência dos dados, porque eles estão aí disponíveis ao acesso. Chegamos na nossa competência 2, que é conhecer e usar línguas estrangeiras, modernas, como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. Nós não vamos olhar ela, porque ela tem relação lá com o inglês e com o espanhol. Então, essa a gente vai deixar para os nossos colegas de área. Competência 3. Compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e formadora de identidade. Não vamos mexer nela também, porque ela diz respeito à arte. E a arte a gente vai deixar com o prof. Ezequiel. Competência de área 4. Compreender a arte como saber cultural e estético, gerador de significação, integrador da organização do mundo e da própria identidade. Também não vamos mexer nela. Também vamos deixar lá para o prof. Ezequiel. Como é que a gente organiza, então, os nossos estudos? Pensando aí no que a gente viu dessa primeira competência que a gente olhou com calma. A gente vai pensar nos estudos de língua portuguesa, analisando aí. Dentro dos nossos estudos de texto, a gente vai olhar com mais carinho para os gêneros textuais, para a composição textual e para a produção escrita. E também pensando nos estudos do texto argumentativo, nos gêneros e recursos linguísticos. Os tipos, os usos de argumentação, a apresentação dos pontos de vista, a organização e a progressão textual, os papéis sociais dos interlocutores e a função sociocomunicativa. A gente já teve uma aula só sobre argumentação. Que é aquela... Eu posso te convencer? Então, está com dúvida? Recorre lá à aula que a gente fala sobre argumentação. Tem bastante coisa bacana para vocês. Quando a gente fala sobre estudo dos aspectos linguísticos nos diferentes textos, o que a gente vai olhar? Para os recursos expressivos da língua. Quais recursos a gente pode usar dentro da língua para promover expressão? Construção de textos, articulação de ideias e as proposições. E também a gente vai olhar para norma culta, variação linguística, elementos de referência pessoal, temporal, espacial, grau de formalidade, seleção lexical, tempos e modos verbais, elementos de articulação das sequências do texto e construção da microestrutura do texto. Para finalizar a aula de hoje, eu queria dar algumas dicas de estudo para vocês. Na nossa aula seguinte, a gente vai continuar olhando as nossas habilidades. Mas eu queria já deixar aqui nesse meio algumas dicas de estudo. Primeira delas. Comece a estudar o quanto antes. Eu sei que a gente já está aí com o ano em andamento, mas não deixa para estudar na última semana, meu anjo. Não dá tempo. Comece a estudar com antecedência. Quanto mais tempo vocês estudarem, mais preparados vocês vão estar. Estude todo o conteúdo pedido no edital e dê foco às questões que mais caem no Enem. Vocês têm o edital do ano. Dêem uma olhadinha. O que eles colocam ali? Procurem estudar questões anteriores. Foquem naquilo que aparece com mais frequência. Use as provas anteriores do Enem para se familiarizar com o tipo de questão e o nível de dificuldade da prova de linguagens. Recomenda resolver as questões a partir de 2010, porque elas passam a ter um foco diferente. Elas passam a ser formuladas de maneira diferente. Então, dá uma olhadinha em questões de anos anteriores. É por isso que sempre que possível eu trago questões na aula para vocês conhecerem como as questões são organizadas. Quando estiver praticando, anote as questões em que você teve mais dificuldade. Elas darão um indicativo do que é preciso reforçar nos seus estudos. Ou seja, se vocês têm dificuldade em uma questão, é aquele conteúdo que tem que focar para estudar mais. Não se esqueça de cronometrar o tempo que você leva para fazer a prova de linguagens, estabelecendo um limite máximo de três minutos para cada questão, porque esse é o prazo que vocês têm lá no dia da prova. Estude muitos temas da atualidade. Eles podem ser úteis tanto nas provas quanto como repertório na redação. E falando em redação, pratique a escrita do texto dissertativo-argumentativo com frequência. Isso ajuda também a elevar a capacidade de interpretação. Eu fecho essa aula de hoje com essas dicas que são preciosas. Aguardo vocês na nossa próxima aula, onde a gente vai falar mais um pouquinho sobre as nossas competências e as nossas habilidades para a prova de língua portuguesa no Enem. Partiu passar? Faça. Obrigada. J��고 está. Fui. Fui. Fui.